Bora pra parte 3 da mini montadinha dos inscritos, que rapaz, esse negócio já virou uma série da Netflix E depois de ter feito tudo isso aí, ainda tinha um monte de detalhes Já começa por aqui, ó Como é que a gente vai fazer as rodas dessa bike? Fazer do zero não ia dar Tem uma ideia, vamos ver se vai dar certo Eita nóis, é só xabu, meu amigo E o que eu pensei? Vamos tirar essa roda aqui pra ver se encaixa no quadro novo Se encaixar, vai comprar outra bike dessa e bota as peças da roupa, né? Chegamos nessa altura do campeonato, o negócio dá errado agora Pois é, meu amigo, que nem eu falei no vídeo passado Rapadura é mole, mas não é doce não Aqui ficou tudo errado e o olhômetro falhou, né? Mas não tem nada não, vamos arrumar esse trem aqui logo Porque nós não pode perder o vídeo, né? Mano, eu sempre gostei de fazer essas coisinhas em miniatura aqui Mas rapaz, o negócio dá um trampo lascado Cê tá é doido Como é que é uma teuseira? Pode ficar sossegado que vai dar tudo certo E aqui nós tivemos que refazer tudo de novo Porque não tinha jeito, né? Fizemos ali olhando na bikezinha, agora deu bom Bora fazer mais um detalhinho também, porque já que tava aqui, né? Eu tava olhando aqui, o negócio ficou melhor do que antes, tá? E vamos dar um grau também aí no pedal Porque foi a única coisa que encaixou Outra, se nós não termina esse negócio hoje Não tinha como fazer os detalhes que faltam ainda E eu tinha que fazer esse negócio do garfo também Porque rapaz, até isso aqui não encaixou direito Mas foi só colocar um pouquinho mais pra dentro que deu bom demais Como nós já tava aqui mesmo Bora fazer a garupera dessa bike aqui Pra deixar tudo no esquema Que aí o vídeo que vem nós tenta finalizar esse negócio Porque rapaz, tá parecendo uma novela já isso aqui É, meu amigo, é trampo, viu? Mas também tá fazendo tudo do zero, né? Então não tem como fazer num vídeo só E a garuperinha aqui já tava pegando forma Eu fui colocando uns negócios ali e fui fazendo no olhômetro mesmo Dessa vez nós não podemos errar não Porque se errar, lascou, hein? Como hoje eu tava inspirado, rapaz Fui colocando ali, colando aqui e tal E olha o que que saiu aí, ficou igualzinho a garupera de bike Outra, ainda tem que achar bicicleta pra comprar Cês não tão entendendo, ainda tem mais um trampo É, meu mano, cês já ia saindo do vídeo, mas não acabou ainda Não, pensa que ainda nós tinha que dar um pulinho lá na loja E cadê que tinha a bike, menino? Tinha nada Quem disse que eu achei a bendita? Vou ter que comprar pela internet agora E vai mais um tempo pra esperar chegar esse trem Enquanto nós vai esperando aqui, cê já vai seguindo aí Porque não acabou ainda não, viu?